Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje, nós aprenderemos a construir o gráfico da aceleração do movimento harmônico simples. De novo, nós temos um sistema massa-mola. Este corpo tem massa igual a 100 gramas, a constante elástica da mola é igual a 10 N por metro, e a circunferência associada a este movimento tem um raio igual a 1 centímetro. Isso significa que a amplitude do movimento é igual a 1 centímetro. Nós já vimos na outra aula que a velocidade angular neste movimento, ou frequência angular, é igual a 10 radianos por segundo, e que o período de oscilação deste movimento é de aproximadamente 0,63 segundos. Além disso, nós vamos chamar a aceleração neste movimento harmônico simples de alfa, e ela é igual a menos ω2 vezes A, onde ω é a frequência angular, A é a amplitude, vezes o cosseno da posição angular inicial, mais o produto entre ω e T. Lembrando que, como este movimento começa desta posição, a posição angular inicial é igual a zero. Para construir o gráfico da aceleração no MHS, nós precisamos obter a cada instante do movimento a aceleração horizontal deste corpo, que é a componente horizontal da aceleração centrípeta, que está desenhada aqui. E a aceleração centrípeta é igual a ω2 vezes o raio da trajetória. ω2 é igual a 10², nós já sabemos quanto vale ω, e o raio da trajetória circular é 0,01. Portanto, esta aceleração centrípeta é igual a 1 m por segundo ao quadrado. Sendo assim, a aceleração máxima deste gráfico será igual a 1 m por segundo ao quadrado, e a aceleração mínima, ou a aceleração negativa máxima, será igual a menos 1 m por segundo ao quadrado. Agora, nós podemos partir para a construção do gráfico. No instante inicial, o vetor da aceleração é este aqui, que é exatamente igual à aceleração centrípeta do movimento circular uniforme. Mas você deve observar que esta aceleração é da direita para a esquerda, portanto, ela vale menos a aceleração centrípeta. Então, no nosso gráfico, na posição inicial, a aceleração é igual a menos 1. Depois de meio período, ou seja, meia volta, o corpo de massa m se encontrará nesta posição, e a aceleração terá esta direção e este sentido. Está aqui o vetor aceleração alfa deste corpo. Você observa que é exatamente igual à aceleração centrípeta, porque está apontando para o centro da trajetória do movimento circular uniforme. Esta aceleração tem o mesmo módulo da aceleração centrípeta, mas agora é positiva, porque é da esquerda para a direita. Então, meio período depois, a aceleração é máxima. Completada, uma volta, nós completamos um período, e a aceleração volta a ser igual a menos 1. Pronto, está aqui a aceleração. No instante t igual a 1 quarto do período, o corpo se encontra nesta posição. A aceleração centrípeta é este vetor vertical, ou seja, não tem componente na horizontal. Portanto, a aceleração do corpo nesta posição, que é equivalente a 1 quarto do período, é igual a zero. Então, aqui nós temos uma aceleração igual a zero. A alfa é igual a zero. A partir daqui, o corpo vai até a posição de compressão máxima e volta, passando pela posição de equilíbrio, que é esta posição em que x é igual a zero. No movimento circular uniforme, isto equivale a 3 quartos de volta, ou período igual a 3t sobre 4. Novamente, a aceleração centrípeta é vertical, mas agora de baixo para cima. Nós não temos a aceleração na horizontal, então a aceleração do corpo ali é igual a zero. Então, neste instante, nós temos zero de novo. Esta curva tem o formato da função cosseno, porém invertida. Então, fica assim. Está aqui o gráfico. Para o primeiro período. No segundo período, tudo se repete e fica assim. Olha só. A nossa figura não ficou muito bonita, mas você consegue entender que houve uma repetição do movimento. E assim por diante. Ele vai se repetindo. Se nós quisermos atribuir valores à expressão da aceleração, fica assim. α igual a menos ω2 vezes A, que nós já vimos que é igual a 1, vezes o cosseno da posição. Posição angular inicial é igual a zero. ω é igual a 10. Então, fica cosseno de 10 vezes T. Está aqui a expressão para a aceleração no movimento harmônico simples. E aqui nós temos o gráfico da aceleração no MHS. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.